Tá dando 50! Uou! Meu Deus do céu, só a lenda no skate! E aí galera, beleza? A gente não tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E olha só que bagulho sensacional Não é a primeira vez que eu trago aqui no canal Mas houve uma atualização aí E agora, além de andar de skate Nós podemos fazer algumas manobras É uma manobra simples Isso aqui é um mod, né? Desenvolvido por pessoas que não tem nada a ver com o game, né? E a galera faz umas paradas sensacional Bom, eu vou brincar aqui um pouquinho E a gente pode sonhar, né mano? Já imaginou o GTA VI Você podendo andar de skate? Você tá ligado que no Bully da Rockstar Lá é possível andar de skate Por que não colocar tudo isso No que teve de bom nos outros jogos É... da Rockstar Em um novo jogo Seria muito interessante, seria muito legal Inclusive eu tô pra fazer um vídeo É... Das coisas que não tem no GTA V Que queremos no GTA VI É o... Vai ser o terceiro vídeo, tá? Que eu vou fazer E provavelmente eu vou incluir o skate Certo? Então vamos dar uma brincada aqui Como eu disse pra vocês Não funciona muito bem Mas... É insano, mano É da hora Ó, e o cara colocou um som De... Ele botou um som de... De óleo, velho Batendo óleo, tá ligado? Ó, eu vou mandar as manobras aqui pra você ver A única coisa que eu não tô conseguindo É fazer ele correr mais, tá ligado? Pera aí Ai, caramba Cai... Ó, tem que fazer aqui Boa Vai, pega a velô Ó Mandou uma, hein? Ô, louco, maluco Você viu? Ó Caraca, maluco Vou lá o carro Ih E o barulho de skate batendo no chão, velho Que da hora A gente vai tentar pular a mega rampa, hein, galera Descer a mega rampa, hein Olha Caraca Ó O seis é o flip, hein Ó O flip Flipou Ó, dá um variável Deixa eu mandar dois Vamos tentar pular um bagulho assim, ó Eita Deu o... Deu o... Deu o grade ali, velho Deu o rock slide Ah, mano O skate bugou, velho Cai, cai Vai Vai Nossa Malando uma da hora Tony Hawk Ô Que arreca Vai Opa Peraí Tem que... Mano Que top Já me faz isso não, cara A GTA 6 Você andando de skate, maluco Ia ser muito louco, mano Vamos tentar pular isso aqui Que eu não tô conseguindo Ô Caraca, moleque Ô, 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 ô Opa Vamos mandar... Ó, vamos mandar um invertido Vamos lá Vamos pegar aqui Pegar a velocidade Pegar a velocidade Bateu o óleo Opa Boa Ah, caí Seguinte Mano Espero que o cara Consiga desenvolver Mais Mais manobras Vai ser bem interessante Se isso acontecer Ó Caraca Eu mandei muita manobra agora Uh 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 Olha isso Que isso, cara O que tá acontecendo Vamos ver se eu... Olha isso Caraca Dá pra mandar umas manobras Muito loucas, mano Ah, caí Seguinte Mano Espero que o cara Consiga desenvolver Mais Mais manobras Vai ser bem interessante Se isso acontecer Ó Caraca Eu mandei muita manobra agora Uh Uh Olha isso Que isso, cara O que tá acontecendo Vamos ver se eu... Olha isso Caraca Caraca Dá pra mandar umas manobras Muito loucas, mano Sai da frente, mulher Dá pra mandar umas manobras Muito loucas Eu peguei 50 pontos naquele, velho Ô Ô Quarenta Nossa, mano Essa aqui foi da hora Vai Espera aí Tem que tomar cuidado Opa, calma aí Caraca Caraca Eu mandei uma de 50 pontos Ali, velho Olha isso Caraca Que manobra é essa? Eu inventei Espera aí É meio embaçado Fazer essas manobras, velho Era o mouse teclado Opa Subiu Ô Loco, moleque Ai, cara Vai cair Mano, eu mandei umas manobras muito top Seguinte Eu vou descer Vamos tentar descer a mega rampa Galera Eu mandei umas manobras sinistronas, velho Dá pra você mandar uma sequência, velho Ó Que é isso, moleque Que é isso Ó Pro skate GTA pro skate Uhul Vamos lá Vamos tentar descer essa rampa aqui Vai ser quase impossível Porque ela é muito inclinada Mas a gente vai tentar, hein A outra acho que talvez seria melhor Mas caraca As manobras saem, velho São as manobras da hora, mano Já vemos se ele pega um corrimão? Esse é louco, hein Aí já é jogo de skate, né, velho Skateport Será que desce? Será que desce? Eita Desceu Eita Caraca Ui, meu Vou cair Certeza, certeza Volta pra pista Ah, mano Eu tava descendo na moral, velho Eu tava descendo na moral É que eu acabei Ele dar umas quicada, né Não sei se você percebeu, mas É... Isso aqui é É spawnado na bicicleta Vai, agora vamos descer Foi Vou tentar manter Caraca Vai Ai, caí, mano Essa aqui não dá, velho Essa aqui é muito embaçada, mano Descer essa mega rampa aqui É quase impossível Vou tentar carregar a outra Essa aqui é Ainda mais com Veículos de duas rodas Como isso aí é spawnado na Na BMX Só muda a skin da BMX Fica mais difícil, galera De descer Vamos lá, hein Vamos descer essa aqui Essa aqui eu manjo Eu quero fazer umas manobras, mano Quero descer ali e fazer umas manobras Vai Vamos lá, hein Oh Olha isso Cara Bob, Bernie, Chris Tony Hawk, Tony Hawk 127 quilos por hora, velho Vai Ih, perdeu força Perdeu força Olha as manobras Ih, cara Galera, esse foi o vídeo O vídeo só foi pra mostrar mesmo Muito da hora, cara Dá pra fazer umas manobras de show, mano Ó Vou fazer, ó Quereca, mano Vai Caraca Olha essa manobra que eu dei Eita Ó Caraca 360 flip Tá dando 50 Ó Meu Deus do céu Eu sou a lenda no skate Eu sou a lenda no skate Vai Olha Olha isso Que Que Ó Agora eu tô pegando a moral Ó Mil Nossa, mano Só manobra top Ó Caraca Caraca Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora que eu consegui mandar umas manobras top Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que Ó Que Caraca, demais Ó Eita Mano, acho que o máximo que eu fiz foi 60 Bom, tamo junto, valeu E Fui Ó 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